Bem, oi nós aqui de novo, mais uma vez eu quero dizer a vocês do meu contentamento em estar aqui tentando levar um pouco de cultura a vocês que nos dão o prazer de sintonizar a emissora neste horário, e você que nos acessa através do YouTube na internet, que o nosso professor Ludwig sempre está usando também as redes sociais para divulgar esse nosso trabalho aqui. Hoje estamos trazendo mais uma joia rara da música popular brasileira, nordestina, saipana e um único tocador de sanfona da Porta do Mercado. Antigamente eram vários, mas era cego, era aleijado e não. Ele toca porque ele gosta e também porque ele quer manter a sua freguesia e manter os seus dedos afiados. E eu perguntarei a ele, como pergunto a todos que por aqui passam, quem é Zé Américo do Campo de Brito? Oi galera sespana, oi galera tiara caju, oi galera de tudo nordeste, Zé Américo de Campo de Brito sou eu. Sou o único cantador do mercado, melhor dizendo, na Porta do Mercado, que antigamente, né, coronel, quem tocava na Porta do Mercado era cegos e aleijados. Como eles tiveram o privilégio de se aposentarem, eles excluíram as portas dos mercados e eu agarrei, abracei, porque sempre aprendi com eles, assistindo eles tocarem nas portas dos mercados. E isso aí também deu meios a você também desenvolver mais a sua execução, na sua forma, o seu contato direto com o público. Pois é, coronel. Eu me, há dez anos atrás, eu me senti assim, fragilizado no comércio para pagar um bom colégio para os meus filhos, né. Foi aí quando eu aluguei a mercearia e comprei um boteco na Porta do Mercado e comecei lá a tocar, né, em cima do meu, sentado no meu tamborete, melhor dizendo, né, comecei a batalhar com a sonfona, vendendo minha cervejinha, vendendo meus aperitivos, vendendo meus tiragostos, conquistando os nossos turistas, né, de todo o Brasil, né, comecei, tá, pá, pá, e aí comecei a pagar bons colégios, universidades, afinal de contas eu tenho uma filha formada em biologia, né, a minha filha Isa, e também tenho meu filho Luís Américo, formado em administração, numa das melhores universidades aqui de Aracaju. Também tenho meu filho João Paulo, que estudou em bons colégios aqui em Sergipe, ou melhor dizendo, aqui em Aracaju, e ele hoje faz o curso de medicina, está bem avançado, é um cara federal que você conhece, né, cara? E tudo isso graças, não foi só a sonfona, foi a sua batalha em que puder levantar essa bandeira da música popular brasileira, nordestina e serpana. Isso, mas esse é o diâmetro da coisa, né, foi como eu comecei fazendo isso, porque, sei lá, foi um destino que Deus me deu, que eu me comprometi a fazer, né, porque, para chegar onde eu cheguei, para com a educação dos meus filhos, eu tive que fazer isso aí, eu agradeço muito. Nessas alturas, Coronel, você é testemunha, né, que sempre foi meu cliente, né, excepcionalmente falando, e testemunha também que os nossos... Herdeiros. Herdeiros, né, que aprendam mais, né. Que estão no bom caminho. Que eu diga para vocês todos de Aracaju, que conheçam os mercados de Aracaju, né. O centro histórico de Aracaju, eu sou testemunha de todas as pessoas que vêm de todo o Brasil, que me dizem, amém, pô, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Esse centro histórico aqui, cara, não tem no Brasil igual, não. Aqui tem uma diversidade de cordeja, a diversidade, como ele acabou de falar agora, a diversidade de plantas, né, medicinais, de guloseimas, né. Uma diversidade na área de artesanatos, a melhor, a mais bonita, um mercado bonito, limpo, excepcional, com bastante segurança. Hoje os mercados de Aracaju, o centro histórico de Aracaju, ele hoje é reconhecido nacional e internacional como um dos maiores bonitos do mundo. Então eu convido a vocês, aracajuanos, que venham, venham conhecer a nossa arte, as nossas artes, venham conhecer os nossos mercados, o centro histórico do Brasil. Os nossos artesãos estão lá, né, as nossas rendas estão lá também. As nossas rendas, né, coronel? Mas você também está aqui nos visitando, porque amanhã, dia 29, você estará lançando o seu segundo DVD. É, foi lançando na Porta do Mercado, 10 anos. Vamos, vamos então começar pelo princípio, por partes, como diria Jaco Estripador. Vamos começar por partes, primeira parte. Como foi o primeiro DVD? O primeiro DVD foi, cara, foi o último ano de Porta do Mercado. Convidei os primeiros artistas que eu preferi, né, certo? Aí... Porque de vez em quando dava uma canjinha lá e tal. É, de vez em quando dava uma canjinha lá e tal. A segunda parte, os que não entraram na primeira, entraram na segunda. Outros artistas diferentes, né, com a concessão. O meu padrinho Edvaldo de Carina, que é o meu patrono musical, né, que me ajudou, você é testemunha, né? Como você também é testemunha, eu gravei duas músicas suas também, entendeu, Lance? E você é testemunha, coronel. E é o segundo DVD, entendeu? Tá um lance magnífico, entendeu, Lance? E amanhã, dia 29, você não pode perder no térreo. Terraço, no terraço. É. Terraço do Mercado Municipal. Restaurante, né? O restaurante Terraço da Minha Filha, eles auxiliam, tá bom? Vai ter vários convidados, tá bom? E vai ser o nosso lançamento. A Coronel vai estar presente mais uma vez, como ele está. Uma aquasião lá em Recife, eu lancei um livro lá na... Tem na ponte, lá nos rios, o rio do Capimaribe, eu fiz lançamento, lancei 100 livros lá no rio. Já eu vou no lançamento, foi bonito. Eu vou montar aquele papel no meio do rio, aquela... Não ria não, o negócio é sério. Mas é, você... Tem uma história, tem uma história dos três mercados, uma música linda, um clipe maravilhoso que vocês vão ver daqui a pouco. Ah, então ele vai ser falando do... Falando das... Ah, muito bom, falando do mercado. Falando das medicinais, né? De tudo, das carnes de boi, carnes de bode, carnes de carboa. Ô, José. Farinha, rechão, manteiga, farinha... Quem quiser fazer um contato imediato de primeiro grau com o Zé Américo de Campo do Brito, como é que faz? A liga 9962-3807, contacta, interage comigo. Ou então vai aonde? No Recanto do Agresteiro, no Mercado Antônio Franco. Então, de segunda a sábado... De segunda a sábado. Zé Américo está lá com a Ribacão. Todas as sextas-feiras e sábados, a partir das 14 horas, um forró ao vivo. Forró ao vivo. E os amigos de vez em quando vão lá, dá uma canja, como o Erivaldo Cariga, Galego da Vantajosa, Tom Isabelê, João da Passa. Os grandes amigos sempre gostam disso aí. Então, já que vocês conheceram um pouco mais do amigo Zé Américo de Campo do Brito, vamos então agora conhecer também os mercados através da música de Zé Américo de Campo do Brito. Olha, não sai daí não, que depois o programa continua, viu? Eita, festa boa, eita, festa boa, jáquinha, paia boa, vamos gente aproveitar. Eita, festa boa, eita, festa boa, jáquinha, paia boa, vamos gente aproveitar. Rasculeiro se fala, não é bom, e todo mundo é que se fala, não se vai explicar. O saponeiro que não passa, rasculeiro, bruxando, lembrei, bota a praia pra avisar. Rasculeiro se fala, não é bom, e todo mundo é bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri